Música Tá filmando? Tá, idiota Ô, a imagem tá massa, hein, isso aí pode Vamos a ele mesmo, olha aí, Hilda Tão serelépe assim chegando Tão serelépe tá com cara de sono Tá bonita na câmera você, hein Tudo bem, Hilda? O que vocês estão fazendo? Tá testando o vídeo Ó velho, o sol vai atrapalhar, não vai dar pra filmar aqui O que vai atrapalhar mesmo é Parar o chão do vídeo Onde? Fácil 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 Fácil